Eu tô atrasadíssima. A Vintinha já ligou mais de mil vezes. Vó, eu não quero atrasar as pessoas. Eu preciso tomar um avião pra São Paulo. Olha aqui. Se eu perder esse avião e perder esse desfile, eu faço um escândalo, viu? Ô, meu Deus do céu. Que destino, meu, morar numa casa de idosos. Mas o que é isso? O que é que você tem na cabeça, garota? Pelo amor de Deus. O que é que tá acontecendo aqui? Já criança. Adores, pai. Pra variar. Ela acordou de homem virado, daí tá jogando veneno em todo mundo. É. Como é que você está, meu velho, hein? Eu estou bem. A Dóris ficou me apressando. Eu não pude nem me enxugar direito, né? Vamos pro quarto, vamos. Você não pode ficar aqui assim. É capaz de pegar um resfriado. Não se preocupa não, vó. Não se preocupa não, dona Flora. A Dóris, ela não é filha nem do meu pai, nem da minha mãe. Ela foi achada no lixo quando ela... Ô, ô, ô. Você também? Tem aula ou não? Vai tomar café, menino. Vai. Vai. Tá atrasado. Falou, mas o meu motorista particular, do ônibus, ele chega mais tarde hoje. Aí, tá ligado? Poxa, Estelinha. Eu que sempre estive aqui do seu lado, eu fui passado pra trás da maneira mais torpe possível. Do que que você tá falando, Eugênio? Deu não viajar com você pra São Paulo. Deu não ver você desfilando novamente. Eu considero isso uma ofensa. Ainda mais agora que você vai levar a pivetinha no meu lugar. Eugênio, sem ciúmes, tá? Já basta a pilha de nervos que estou por ter que encarar a passarela. Dóris vai porque ela é amiga da Vidinha, da Lorena, só por isso que ela vai. E eu? Eu não sou seu amigo? Ah, Eugênio, meu querido. Não se trata de uma caravana, nem tão pouco de uma torcida organizada. Nós apenas vamos juntas pra São Paulo. Eu preciso de alguém que fique aqui cuidando das minhas coisas. Será que agora você entendeu? Não. Entendeu, não entendi, não. Mas eu vou fazer o que, né, Estela? Ficar calado, sem reclamar. Eu estou estressadíssima por conta desse desfile. Meu carro já mandou tirar da garagem? Há muito tempo. E a minha bagagem tá lá embaixo? Tá lá embaixo. Ótimo. Eu adoro essa eficiência. Agora vamos embora antes que eu desista. Não, gente, imagina. Estou lá novamente. Só a Lorena pra me convencer. Eu já não te digo. Aquela mulher tem o poder. Eu pensei que você tivesse aprendido a respeitar os seus avós. Pai, deixa pra mim dar bronca na hora que eu voltar de São Paulo, tá? A Tia Lorena tá me esperando. Eu já trazei todo mundo. Olha, diz pra mamãe que assim que eu chegar lá, eu tô lopando pra ela, tá? Tchau, pai. Você tá querendo levar outra surra, Doris? Pai, eu tava nervosa, é isso. É que minha avó demora muito naquele banheiro. Ficou quase uma hora pra tomar um banho, pai. Ele é uma pessoa idosa. Ele não tem a mesma agilidade que nós. E eu pensei que você já tivesse entendido isso. Eu entendi, mas por isso eu sou obrigada a atrasar todo mundo agora? Doris. Mais uma dessas. E quem vai sair de casa é você. Você vai dormir na rua. Entendeu? Eu espero que você tenha entendido bem as minhas palavras. Porque eu não vou sentir pena nenhuma. Se eu tiver que te expulsar dessa casa. Eu soube que você tenha gostado dele,糖ade gereia. Para o outro o outro, euatchingo pra assassinar essa a 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 a… B ocorre! Amém. Eu estou exausta. Não sei como você conseguiu. Quantas horas ficamos na sala de cirurgia? Eu não faço a menor ideia. Eu estava completamente concentrado no trabalho. A metade do organismo foi muito difícil. Foi uma cirurgia delicada, mas felizmente deu tudo certo. Graças a você. Eu não faço nada sozinho. Você me ajuda sempre. Parabéns, ambos dois. E a equipe toda. Eu já soube que foi um sucesso. Dias de glória, dias de humilhação, como se costuma dizer. Agora eu vou falar com a família do paciente, que deve estar ansiosa para saber as notícias. E eu vou ver como a Eloísa está. Você sabe se ela já acordou, Laura? Já. Eu passei lá mais cedo. Ela já está bem melhor. Vamos, Lucena. Vamos. O Sérgio esteve aqui ontem à noite. Eu não sei quanto tempo ele ficou. Eu estava... Eu estava sonolento, me sentindo fraca. Eu lembro que nós ficamos de mãos dadas. Ele foi carinhoso comigo. E eu tenho certeza que ele me entendeu. E que ele me perdoou. Eu não sei se ele disse que sim, se ele disse que não, mas... Mas ele não pode negar uma nova chance para uma mulher que está aqui, jogada nessa cama de hospital, morrendo. Sim, porque eu ainda estou em observação. Eu posso ter uma sequela grave. Eu posso sair daqui numa cadeira de rodas. O Sérgio é um homem civilizado, educado. Está me ouvindo? Estou. Claro. Então, você não acha que ele tem que voltar para casa e me ajudar na minha recuperação? Porque eu vou ter que ficar um bom tempo em casa, convalescendo. Eu não gosto quando você me olha desse jeito. Parece que está me julgando. Você acha que eu estou falando alguma coisa errada? Que eu fiz alguma bobagem? Você acha que eu estou enlouquecendo? Você está chorando? Não. Helena, vem aqui. Chega mais perto de mim. Deixa eu ver você. Deixa eu ver você. Você está chorando. Por que? Por que, Helena? Você está mesmo sabendo alguma coisa do Sérgio que eu não sei? Ele viajou? Ou ele disse que não me ama mais? Ou que ele não vai voltar para casa? Ou você está chorando porque eles disseram para você que é grave e que eu vou morrer? Para! Para, Luísa. Eu estou chorando de pena de mim, porque eu nunca tenho tempo para cuidar de mim. Será que você não percebe que você está ocupando todos os espaços? Que você não para de chamar a atenção de todo mundo o tempo todo? Você me ocupa mais do que o Lucas, que é uma criança que está por sete anos só, o menino, e que precisa da minha atenção agora mais do que nunca. A minha vida se divide entre a escola e você. A escola, pelo menos, me enche de alegria. Me enche de prazer. Agora você, minha irmã... Você só me dá preocupação. Você só me deixa tensa. Aflita. Todos os dias quando eu acordo, eu penso... O que será que você vai aprontar hoje? O que eu vou ter que fazer para te salvar de você mesma? E quando o telefone toca à noite, eu acordo achando que você cometeu uma besteira definitiva. O que você se matou, Elô? O que você matou, Sérgio? E aí eu... Eu durmo em sobressalto, com meu coração saindo pela boca. Eu estou chorando, porque eu estou vendo você aqui, jogada nessa cama de hospital, ainda com os mesmos problemas, com a mesma obsessão. Será que é uma facada no marido? Será que é um acidente de carro que quase te matou? Nem isso prova para você que você está errada? Não, Elô. Será que nem assim você para de se comportar como uma figura da tragédia? O que precisa acontecer para você acordar desse pesadelo que você está vivendo e voltar a ter uma vida normal? Com amor, com ciúme, sim. Tudo bem, por que não? Todo mundo sente ciúme, mas nada que te leve à loucura. Diz para mim, Elô. Diz para mim o que eu posso fazer para te ajudar. Mas, pelo amor de Deus, me deixa ficar um pouco comigo mesma. Me deixa cuidar um pouco... Aqui, ó. Da minha angústia. Dos meus tormentos. Da minha dor. Eu estou aqui, mas eu estou sangrando. Cada dia que passa é um dia menos. Sejão, presta atenção no que eu estou te dizendo. Nesse assunto eu conheço. Eu sou macaco velho. Só existe um jeito de você se livrar da Heloísa. Foge. Como é que é? Foge. Mas primeiro você procura um advogado. Eu podia fazer esse serviço para você de graça se não fosse a Ilda. Mas tudo bem. Eu te apresento um advogado lá do meu escritório. Você passa uma procuração para ele com plenos poderes. E deixa ele cuidando de tudo que é seu. Inclusive da sua ação de divórcio. Aí então você compra uma passagem e viaja. De preferência é para bem longe. Você pode ir para o Japão. Você pode ir para a China. Aliás, para a China você não pode. Porque está todo mundo morrendo lá com essa maldita doença. Mas você pode ir para a Suécia. Para a Noruega. E aí você fica lá, longe. Só se comunicando por e-mail. A coisa aqui vai ficar preta. A Heloísa vai sair atrás de você com um revólver na mão. Mas tudo bem. Você está lá longe. Aí um dia, quando a poeira baixar e a Heloa esquecer de tudo isso. Aí sim. Aí você volta. Sérgio, eu sou advogado. Eu já vi mais de uma centena de casos assim. Mulher neurótica mata o marido. Isso quando eles mesmos não se matam. Portanto, meu querido, faça isso antes que a sua esposa tome uma atitude definitiva. Está com ela assim na cama do hospital? Qual é o problema, Sérgio? O momento é o mais oportuno. Deixa ela lá mais uns dias. Qual é o problema? Nesse meio tempo você arruma suas coisas, cuida da sua vida, faz essa procuração, compra a sua passagem e bye bye Brasil. Agora não me venha com sentimentalismo, Sérgio. Por favor. Os sentimentais morrem cedo. E você é um cara que tem a vida inteira pela frente. A Heloísa está lá no hospital, pensando, bolando, matutando a próxima sacanagem que ela vai fazer com você. Preste atenção no que eu estou te dizendo, Sérgio. Quem avisa, amigo é. Um ano que eu estou te dizendo, Sérgio. O ano que eu estou me arrumando uma esposa, eu estou te dizendo, Sérgio. Como é que está se sentindo? Quem é você? Meu nome é Edgar. Sou médico. Psiquiatra. Se importa de me contar o que aconteceu? Pra você estar aqui? Você não sabe? Claro que eu sei, mas contado por você tem outro significado. Eu bati o carro. Isso pode acontecer com qualquer um. Estava correndo muito? Alguém fechou o seu carro ou provocou o acidente? Tinha bebido alguma coisa? Claro que não. Viu como eu não sei o que aconteceu? Por que não me conta? Quem sabe eu posso te ajudar. Eu sou uma mulher apaixonada. É isso. Tem algo de errado nisso? Algum defeito? Um crime? Eu sou apaixonada pelo meu marido e eu não queria que ele se separasse de mim. Felizmente ele reconsiderou. E nós vamos voltar a viver felizes como antes. Porque ele deve ter pensado, ele deve ter visto, deve ter sentido que não tem ninguém, nenhuma mulher no mundo que pode dar a ele o amor que eu dou. Por isso bateu o carro? Por isso eu ataquei ele com uma faca. Mas não pra matar. Não, eu não queria nem machucar ele, mas... Mas o sangue me subiu a cabeça e aí eu não vi mais nada. Ele também me humilhou na frente de outras pessoas. Qualquer outra mulher no meu lugar teria feito a mesma coisa. Não teria? Tudo bem, tudo bem. Eu já entendi. Por que não me conta do acidente do carro que é o que trouxe você pra cá? Bom, o acidente do carro é o que eu tava chegando. E na vez ainda mais sou eu, não é você. Para com isso, Marina. Marina, eu conheço milhões de garotas no Rio. Você quer que eu faça o quê? Que eu finja que não conheço essas pessoas? Mas precisavam ser tantas, jogo. Só na sala do cinema foram três? Não, e é impressionante como todas se penduram no seu pescoço. Quem você queria que eu fizesse? Não me encosta, não me abraça que minha mulher tá olhando. Isso é muito fácil pra você fazer piada. Agora é pra mim, Diogo, que sou sua mulher. É muito chato ficar do seu lado com um sorriso amarelo, entendeu? Achando, fingindo que acho muito natural o festival de beijos. É natural a partir do momento que você conhece as pessoas entre amigos. É natural a troca de beijos. Você sabe muito bem disso. Faz parte da nossa cultura. O que eu sei, Diogo, é que eu estou vivendo a maldição da Luciana. Que me disse, um dia da nossa casa me aturando na minha cara que eu ia viver esse inferno, tá? Entrar com você num lugar e encontrar meia dúzia de gatinha e ficar na dúvida se você foi pra cama com alguma delas. Marina, chega de falar besteira. Chega de falar besteira. Cansei. Parou. Vocês não iam no cinema. A ideia era essa. A gente já estava lá dentro. Aí voltamos. Brigamos. Brigamos, não. Brigou. Você brigou comigo que eu estava louco pra assistir o filme e depois saí pra jantar do jeito que a gente combinou. Você sabe o que você está fazendo, Marina? Não, eu não sei. O que eu estou fazendo? Você está arruinando o nosso casamento igualzinho a Heloísa fez com o Sérgio. Não me compara com essa maluca. Agora eu vou logo te avisando. Eu não sou Sérgio, não. Você não vem de faca de agressão pra cima de mim, não? Que eu te dou o troco. Vai me bater agora, Diogo? Vai? Não vou bater, vou revidar. Ah, tá aí. Tá aí. Tô pagando pra ver. Quero ver você me gostar. Marina, é. Não dá um tapa na minha cara pra você ver se não é valor. Diogo... Vai, dá. Tu não é valente? Vai. Ai. Frageste. Eu falei que dá. Você duvidou? Diogo, meu pai, que é meu pai, nunca me gostou a mão. E você nunca enlouqueceu o seu pai do jeito que você tava fazendo comigo. Desgraçado. Eu vou lá. Eu vou ser comigo. Para com isso. Eu vou ser comigo. Para com isso. Eu mato, você me larga, Diogo. Que ódio. O que é isso, Diogo? Batendo na menina. Não bateram ninguém, só dei o troco. Só porque a mulher pode fazer o que quiser me fez pagar o maior mico na frente de todo mundo no cinema. Eu, hein? Muito mimadinha pro meu gosto. Marina! Marina! Mariana, abre a porta que eu tô cansado, eu quero deitar. Marina! Vem cá, você tá achando o que? Você tá com a razão? Você tinha que fazer o que fez lá no cinema? Ah, Marina, deixa de ser criança. Vai! Deixa de ser mimada. Abre a porta, pô! Vem cá, você acha que eu vou aguentar você assim? Chata desse jeito, pegando no meu pé? Eu não tô brincando não, hein? Você tá seguindo o caminho da Heloísa. Eu tô te falando. Marina! Depois não vai dizer que eu não dei chance, que eu te esnubei. Marina! Meu amor, abre a porta, pelo amor de Deus, Marina. Tô morrendo de cansaço, eu quero deitar. Abre a porta pra gente conversar. Marina! Ó, se eu soubesse que você ia armar esse circo, eu tinha ficado no Chile, que lá tava muito bom. Eu só voltei por causa de você, você sabia disso? Teu pai me disse que você tava triste, que não tava comendo direito. Por causa de você que eu voltei. Babaca, né? Babaca que eu fui. Você não vai abrir? Muito bem, não abre. Mas também depois não reclama. Eu não entendi, cara. Eu não entendi. Mas itu aân Stuart, cara. Qual o tempo para as falas, eu vou me enviar. Aí você pode ir... Aí você pode ir lá. Quem será? Minha filha, tava demorando. Hein filhinha, fala meu amor, é mamãe. Mãe, o Diogo me bateu mãe, saiu de casa, sumiu sem falar comigo, ele não tá no hotel, não tá na casa da mãe dele, ele sumiu. Peraí Marina, fala devagar, não tô entendendo nada, repete. O Diogo mãe, o Diogo me bateu! Bateu? Bateu como Marina? Onde é que ele tá? Eu não sei mãe, que droga, você não tá me ouvindo, ele não tá em casa, não tá na casa da mãe dele, não tá no hotel. Calma Marina. Mãe, pelo amor de Deus, onde é que você tá? Eu liguei pro seu celular milhões de vezes, só dava caixa postal. Eu fui ao teatro, falei com a Shirley, fui ao teatro com uma amiga e a gente ia jantar agora. Mãe, o que que eu faço mãe? Se ele não voltar pra casa eu me mato, eu me mato! O que que é isso Marina? Se mata, vai dar uma de Louise agora? Você não fala isso, não fala isso, foi por isso que eu briguei com ele! Tá bom minha filha, calma, eu tô indo pra aí, tá? Tá bom, já sei, não vou mais jantar, eu como alguma coisa aí. Fala pra Shirley ficar com você até eu chegar. Ela tá aqui, já me deu um chazinho, comprimido e tudo. Mas não demora não, mãe, tô precisando de você. Pelo jeito a noitada acabou, né? Telefonema de filha dizendo que o marido sumiu, o que que cê acha? Corta qualquer tesão. Vamo? Vamo. Oi! Pode deixar, viu Joao, que quando o Rodrigo for embora eu fecho o portão. Ué, cadê a Paulinha? Não veio com vocês? Não, ficou na casa da Marcinha, vai dormir lá. Mas amanhã elas vêm juntas pra escola. Tudo bem, ela deve estar como mais gosta. Boa noite. Boa noite. Pena que o filme era chato, né? Acho que se eu não tivesse tão cansado até que ia gostar, viu? Mas madrugando do jeito que eu madrugo não dá. Ah, mas é cedo ainda. A gente podia ter parado em algum lugar. Fica pro outro dia. Ai, Rodrigo, não me deixe nessa situação. Não tô fazendo nada. Não tá, mas tá querendo fazer. O que que você tem contra? Eu não tenho nada contra. Mas é que eu ainda não tô preparada. Só por isso? Preciso de um tempo. Veja bem. Eu não tô querendo roubar a namorada do meu amigo. Não tá roubando. Ele não é mais meu namorado. Mas ele me deixou marcas. Que não se apagam assim tão facilmente. Deixou mais que marcas. E você continua gostando dele. Não precisa esconder. A gente olha pra você e a gente vê logo. Rodrigo. Desculpa, Rodrigo. Achei você tão legal. Não queria te magoar. Não tá me magoando. Quer saber? Eu sempre torci muito por você e o Claudio. E ainda torço. Mas... Se um dia acabar mesmo esse chamego todo... Eu vou estar de plantão. Você tá me gozando. Não. Verdade. Eu curto muito você. Sabe aquela garota que... A gente queria... Levar pra casa. Apresentar pra família. Namorar. Ficar noivo. Casar. Tem um bando de filhos. Essa garota pra mim é você. Claudio falou uma vez uma coisa parecida. Desculpa. Eu não mereço tanto, sabia? Tá bom. Mas se um dia você quiser... Formar uma família... Dá um alô, tá? Tá. Tchau. Tchau. Fecha a porta. Tchau. 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 Por que vocês não estão tendo aula com a Raquel? Hoje é pra outra turma. Joga tênis? Jogo. Eu e a Raquel jogamos muito. Depois paramos. Bom, dessa parte eu jogo até bem. Disputei alguns torneios. Verdade? É. Tirei segundo lugar uma vez. Ganhei uma medalha de prata. Comprei essas raquetes pra ver se a Raquel se anima a voltar a jogar. Eu acho um... Um belo exercício. Ah, temos uma quadra aqui, mas ninguém usa. Ah, é? Que pena. É, o ano passado o professor de educação física tentou interessar os alunos, sabe? É, mas, bom... Alguns fizeram até duas ou três aulas, mas depois ninguém mais quis saber. Ah, Raquel, quem sabe? E eu? Por que não? Quem sabe a gente não consegue interessar os alunos novamente? Ah, eu me interesso. Eu também. Ah, então. Temos aí um bom começo. Temos uma aula agora. Fred! Tocou o sinal, vamos! Ele não ouviu. Você ainda acha que ele escuta alguma coisa quando tá perto da Raquel? Ele só tem olhos e ouvidos pra ela. Tchau. 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 Vamos lá, gente. Batendo pernas. Sempre dentro d'água. Aí, bom. Respiração. Tá ótimo. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Você é teimoso, né, garota? Já não falei pra você desaparecer? Eu estudo aqui. É. Então não viu isso, não? Vai chegar atrasado pra aula. Isso é problema meu. Não, é problema meu também. Você não lembra do que eu te falei naquele dia? Sai de perto da minha mulher. Eu tenho aula com ela. E tá tendo aula agora? Não. Então. Mas eu gosto de olhar. Mas eu não gosto que você olhe. Olha, eu vou contar até três. Se você não sair daqui, eu te jogo na piscina. De roupa e tudo, na frente de todo mundo. Continue em aula. Não pare não, tá? O que é que tá acontecendo? Um. Eu não vou te dar outra chance. Marcos, por favor. Você tá atrapalhando minha aula. Dois. Pelo amor de Deus. Tudo bem, Raquel. Eu tô saindo. Tá atrevido esse garoto, né? Você me prometeu. Eu não prometi nada. E tem mais, eu não vou te perdoar dessa vez. Mas o que foi que eu fiz? Você não acredita mais em mim como acreditava antes. Marcos, por favor, fala baixo. Você tá assustando meus alunos. Marcos. Acho que eu vou ter que ser mais enérgico. Por favor, Marcos. Conversamos em casa. Que tal? Voltar a jogar, né? Falando sobre isso em casa, agora vai embora e me deixa em paz, vai? Acho que você tá precisando de uma daquelas conversinhas mais sérias lá em casa. Tá pedindo? Tchau. Professora! Acabou a aula. Mais dez minutos. Só mais dez minutos. Que é uma camada da átima de Campus. Feliz válido? Amém! Clicność com a × tuna. Quero今回� SPD, O putê. Tesadares.